Hoje faz um ano que Dom Oraní João Tempesta é o arcebispo do Rio. A data foi comemorada. Dom Oraní celebrou essa missa. Aí já são de graças hoje de manhã na paróquia Nossa Senhora da Paz em Ipanema. Muita gente foi lá para a igreja participar dessa comemoração de um ano em que ele está no cargo aqui no Rio.